Cês me pediram pra jogar isso aqui, eu vou jogar isso aqui, né meu filho? É O jogo do são do ruim É, meu filho bicho, é brabo Também faz muito tempo que eu assisti Cinco dias para a festa Ah, essa criança choronha Essa criança choronha, choronha Oh, o Fox tá sem cabeça, tá sem cucurucu Esses são meus amigos Meu amigo, cês não, cê tem uns amigos meio Me deformado, né não? Que que tá olhando? Que que tá olhando, o Eu limento a porrada, hein, vem cá, vem cá, vem cá Eu sou um anão, não consigo subir na cama Alguém abre a porta aqui Sem o uso do capeta Como é, amigo? Ah, vamos ver esse troço aqui Tá, dois toques pra poder correr pra porta E agora? Aqui é a lanterna Aqui fecha a porta E aqui volto Tá bom, meu filho Ah Espera, aqui tem pra trás Espera aí E aí E aí E aí E aí Ai, que legal! Três a espécie! Acabou o cachorro! Ei, o reloginho de velho! Quatro dias para a festa! Ai, que meta! O bicho sem caber... Ah, a porta tá aberta! Se escondendo de novo? Como assim se escondendo de novo? Ô, bicho da miséria, tu não tava lá no meu quarto não? Na minha cama? Hein? Pena que eu sou um anão, não consigo subir aí pra ele pegar. Beleza, vamos pra cá! Ô, sussindo miserável! Isso aqui é a cama de quem? Ô, sussindo satanás, que que tu tá aí? Tá mexendo na TV? Tomate cru, viu? Ah, eu lembro desse minigame! Vai fazer o... Ah! Ah, tá! Os pringuetrap e anão vai ter que ficar andando e eu ter que prender ele no X, é isso? Opa! Opa! Aí, consegui! Noite dois! Que legal! Não, pera mais já! Foxy! É você, meu filho! É você, meu filho! Não! Ué, velho! Boni! Tomate cru! Aúúuuu! Já agora veio! Vamo de novo! Ai, tá muito calor! Espera aí o áudio acaba mudando um pouquinho! Jortei, mo? Vamos continui, mo? O emo O emo feio é tudo Ahá Já agora, velho Tica Ó, ó Eu escutei barulho de corrida, velho Como é que eu falo que ele não tá aqui? Espera Ui Ele tá aqui Ah, chica Já era, fui de F Fui de F Ah, não tá aqui Boni, Boni Tô lascado, tô lascado, tô lascado, tô lascado Não Olha atrás Oxy Não Chica Vai É Boney, Boni, 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 Boni bichinho, to escutando, to escutando op não é o boni, é o boni, o boni cadê vocês de agora véi e eu nossa achei que eu tinha ido de app mano, deu lag Pony Agora eu escutei Foi o Foxy Eu escutei Como não? Chica Tá, então se eu ver a porta do armário fechando É que o Foxy entrou Tá, ok Não, é a Chica É a Chica F? Não, não podia Eu não vou jogar no Vasco hoje Eu decidi que eu já fui Mano, que tempo é esse que durou uma eternidade Olá, Marilene A noite, tainha, vinho E muito sexo Lazarenta Desisto Desisto Tchau, 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 tchau Tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pfff Tchau Legenda Adriana Zanotto